Música Eu não troco meu banchinho, amarradinho desse pó Numa casa na cidade, sem vizinho arranca logo Eu vou lá no deserto, sem vizinho vivo só Só me alegra quando fia lá pra que risca acordar É o minha murchidão, eu chorarão É o minha murchidão, eu chorarão Quando volte a madrugada, eu tô lá no carijão E a triste e a coluja da boqueira do paió Quando vai entardecendo, e a triste e o joão Só me alegra quando fia lá pra que risca acordar É o meu murchidão, eu chorarão É o meu murchidão, eu chorarão Música 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 Música